Quando falamos em radiografia da escoliose, a primeira coisa que se pensa é quantos graus tem a escoliose. E apesar do ângulo de COBE ser um parâmetro importantíssimo e o mais conhecido, ele não deve ser considerado de maneira isolada na avaliação e tratamento da escoliose. Nesse vídeo, eu vou falar sobre um outro parâmetro tão importante quanto o ângulo de COBE para avaliação e tratamento da escoliose do adolescente, que é o sinal de RISER. Então, se você quer saber o que é o sinal de RISER e como interpretá-lo de maneira adequada, fica comigo nesse vídeo. E para você que ainda não me conhece, eu sou Rodrigo Coutinho, fisioterapeuta e especialista em tratamento não cirúrgico da coluna. Seja bem-vindo ao meu canal. Bem, conforme eu já mencionei, o sinal de RISER é um parâmetro radiográfico de altíssima importância. E a radiografia é um exame padrão ouro quando a gente quer confirmar uma escoliose. Então, quando a gente faz uma avaliação clínica em um paciente e a gente desconfia de uma escoliose, a gente quer confirmar essa escoliose, nós solicitamos uma radiografia panorâmica da coluna vertebral. E uma radiografia, ela pode trazer diversas informações associadas nela. Dentre elas, o sinal de RISER. Mas, para que serve o sinal de RISER? O sinal de RISER, ele nos dá um norte, ele nos dá um parâmetro a respeito do crescimento da coluna vertebral. Ou seja, através do sinal de RISER, nós podemos definir se existe um grande potencial de crescimento ou um pequeno potencial de crescimento daquela coluna. Se esse crescimento, ele está em uma fase ainda acelerada ou se ele já está em uma fase mais lenta. Concluindo, o sinal de RISER, ele nos norteia a respeito do grau de maturação óssea. Mas, como que eu posso definir o sinal de RISER? E qual seria a importância disso na escoliose? Bem, como o sinal de RISER, ele está relacionado ao crescimento da coluna vertebral, e nós sabemos que a fase mais crítica da escoliose é justamente os estirões de crescimento, nisso já dá para saber que o sinal de RISER, ele tem grande importância na hora da gente definir o tratamento, na hora da gente definir um prognóstico, na hora da gente fazer um acompanhamento de uma escoliose. E para a gente mensurar o sinal de RISER, nós vamos analisar na radiografia. Sabendo que o sinal de RISER, ele parte do grau zero e vai até o grau cinco, nós vamos buscar identificar dentro da radiografia em qual grau se encontra o sinal de RISER. Para isso, você vai olhar para a crista ilíaca no exame radiográfico. Então, você pode olhar nessa imagem aqui ao lado e olhe na esquerda e repare que tem uma linha branca sobre a crista ilíaca. Essa linha branca significa a calcificação de uma cartilagem, ou seja, conforme essa cartilagem vai se ossificando com o passar do tempo progressivamente, conforme o paciente vai crescendo, essa cartilagem tende a se tornar mais óssea e aí ela começa a aparecer na radiografia. E para a gente definir em que grau está o RISER, nós devemos dividir a crista ilíaca em quatro partes iguais. E quando a gente olhar para a imagem e com essa crista ilíaca já dividida em quatro partes, se nós não vermos nenhuma linha branca sobre a crista ilíaca, significa que estamos em um RISER grau zero. Quando essa linha branca já progride um pouco mais e atinge um quarto dessa crista ilíaca, significa que estamos no RISER grau um. Com dois quartos, RISER grau dois. E assim sucessivamente, até atingir o RISER grau cinco, que é quando a cartilagem preenche toda a crista ilíaca e se solda a essa crista ilíaca. E aí chegamos no limite máximo do sinal de RISER. Mas como que eu posso saber, interpretar esse sinal de RISER? Agora, você já sabe o que é o sinal de RISER e como identificar o sinal de RISER. Agora vamos à interpretação do sinal de RISER. Quando nós temos um sinal de RISER entre zero e três, significa que há grande potencial de crescimento da coluna. E esse crescimento está ocorrendo de forma acelerada. Isso, para a escoliose, é muito ruim, porque durante esse crescimento acelerado, é a fase em que a escoliose tem maior potencial de progressão. Então, o RISER de zero a três significa que há grande chance da escoliose progredir. E aí nós temos que nos atentar muito ao tratamento que nós vamos abordar com esse paciente. Devemos fazer um tratamento mais adequado possível. Quando nós temos um RISER grau quatro, significa que esse crescimento da coluna não é mais tão rápido. Ou seja, o crescimento já está em um padrão mais lento e não existe mais tanto potencial de crescimento. Logo, também não existe tanto potencial de progressão. Apenas um pequeno resquício de crescimento, o que vai levar a uma pequena progressão da escoliose, mas isso é muito pouco. E quando chegamos ao RISER grau cinco, não existe mais potencial de crescimento da coluna. Logo, a gente não pode mais associar a progressão da curvatura ao crescimento estatural. Concluindo, o sinal de RISER vai interferir significativamente na avaliação e principalmente no tratamento do paciente com escoliose. Então, é importante que esse parâmetro seja avaliado, logicamente, associado a outros parâmetros, como ângulo de COBE, alinhamento do tronco, dentre diversos outros parâmetros, para poder definir o melhor tratamento para cada paciente. Lembrando, o tratamento da escoliose sempre vai ser individualizado. Lembrando, o tratamento do tronco, dentre diversos parâmetros,